O sax alto, que é esse que eu tenho aqui, eu estou aqui só com o sax alto para demonstrar para você, colocando o máximo que você conseguir, empurrando para dentro, e depois você solta tudo. Temos a incidência de três casos de acidentes ocorrentes na terceira linha, na nota sol bemol, na nota... É muito importante que você esteja com os ombros relaxados, para que fique reto em relação à sua boca. Se você deixar a correia muito baixa, veja bem, naquela posição, você tem menos alavanca, então você acaba tendo que ter mais esforço físico, mais força no seu corpo.